Ser dona de academia durante 10 anos da minha vida já me serviu pra muita coisa, principalmente a aprender que você não tem que nada, não tem que fazer musculação, não tem que fazer pilates, não tem que nada, entendeu? Sabia não? Você tem que se movimentar, porque senão você não viria cheia de membros móveis, né? Você seria um negócio compacto, duro. Não adianta, fica tranquila, se você tá me conhecendo agora, tudo que for padrão, sim, eu vou questionar. Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da Meta Clara. E hoje estou falando sobre exercício físico, atividade física versus movimento. Gente, nosso corpo, ele foi feito para se movimentar, como eu falei lá no início, senão nós viríamos num caixote, duro, né? Talvez com rodas para se locomover. Mas até pra se locomover, precisamos movimentar o nosso corpo. Mas o que acontece é que o tempo foi passando e a gente foi, mais uma vez, sendo encaixado em padrões. E, logo, entende-se que para fazer um exercício físico, você tem que fazer alguma coisa repetitiva, musculação, não sei o quê, modalidades específicas. Não, você não precisa fazer nada específico, mas você precisa colocar movimento no seu corpo para você manter o seu corpo com energia em alta, para você manter ele saudável, para manter suas lubrificações... Suas articulações lubrificadas, você precisa de movimento para manter seus músculos fortes, sua estrutura óssea, sempre saudável, você precisa de movimento. Agora, o que é que você vai fazer? Não sei. O que você gosta, o que você curte? Juli, mas se eu for trabalhar de bicicleta, vale? Vale. Juli, se eu subir o prédio lá onde eu moro, cinco andares de escada, vale? Vale. Vale brincar com as crianças, brincar com os sobrinhos, com os filhos, no parque, andar de patins, qualquer coisa. Vale. Movimente-se, mas você não precisa se encaixar em padrões, até porque muitas pessoas não curtem. Quem curte, ótimo, legal, movimenta-se de qualquer maneira. Mas se você não curte, comece a questionar esses padrões. Anda de bicicleta, vai até a verdureira de ir a pé, vai caminhando, coloca mais movimento na sua vida. Atividade física, tradicional, padrão. Se você se encaixa, ótimo, não tem problema. Mas se eu não me encaixo, eu colocar movimento na minha rotina, com caminhadas, bicicleta, brincadeira, tá valendo? Tá valendo, se liberta, gente. Que coisa boa, né? Movimento é movimento, e o nosso corpo foi feito pra isso. Não é à toa que a minha frase preferida desse canal é quem movimenta o corpo, movimenta a vida. Então, o que é que você vai fazer? O que você curte fazer? Me escreve aqui embaixo. Tu curte ir pra academia? Não curte? Tu curte andar de bike? Me conta aqui embaixo. Qual é o movimento que você faz para deixar o seu corpo cheio de energia? Quer falar mais sobre esse assunto? Questionar padrões relacionados à atividade física? Me escreve aqui embaixo que eu vou ficar felizona em contribuir com você. Se inscreve nesse canal, aciona os sinos desse canal, pra que sempre que entra um conteúdo novo, sim, você seja avisada. Beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.